Muito boa tarde a todos, em meu nome e no nome do professor Núñez Rodrigues, que somos os organizadores desta sessão, queremos dar as boas-vindas. O tema que nos ocupa hoje tem a ver com a centralização dos direitos televisivos das competições profissionais de futebol. Para este efeito reunimos um leque de luxo de oradores, desde logo começando pelo Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, o Dr. João Paulo Rebelo, a quem agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente connosco. O professor Miguel Cardenal Carro, que é professor catedrático da Universidade Rei de João Carlos e que teve também uma experiência em termos de responsabilidade política na área do desporto e que nos falará hoje aqui também da experiência espanhola. O meu colega, o professor Núñez Rodrigues, que fará também uma intervenção mais numa perspectiva jurídica e de direito da concorrência e naturalmente também agradeço a presença do Sr. Dr. Pedro Proença, Presidente da Liga de Portugal, e que tem aqui um papel decisivo na operacionalização e que desde logo também nas posições públicas que sempre assumiu, sempre se mostrou favorável em relação a esta iniciativa. Eu disponibilizei no chat o decreto-lei, que entretanto foi publicado, decreto-lei 22b de 2021, de 22 de março, para quem quiser consultar e que de alguma forma já tem aqui a medida legislativa. Naturalmente vamos falar um pouco hoje sobre isto e perceber um pouco como é que isto irá acontecer. Este é um tema que eu diria que é um tema da maior atualidade, embora naturalmente haja tempo nos próximos sete anos para aprovar um modelo, porque na verdade apenas a partir de 2028 é que teremos na verdade uma centralização dos direitos televisivos, e eu nesta fase introdutória, antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, o Dr. João Paulo Rebelo, em termos de lançamento do tema, de alguma forma questões para todos os oradores, algumas dúvidas que a audiência também pretenda colocar, poderá fazê-lo, já agora eu não disse isto, mas pedia para colocarem as questões no chat e depois eu faço a gestão das questões junto dos oradores nesta sessão, mas naturalmente há aqui algumas interrogações que se colocam e de alguma forma fazia já uma primeira interpelação ao Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, que tem a ver com perceber um pouco quais foram os estudos que estiveram na base da aprovação deste diploma, que comeceu agora à luz do dia, há cerca de 15 dias, perceber um pouco quais foram os ensinamentos retirados das experiências estrangeiras, temos naturalmente hoje aqui também a honra de ter connosco o professor Miguel Cardenal Carro, que nos falará um pouco também da experiência espanhola, perceber um pouco como é que nós projetamos o mercado audiovisual para 2028, será que esta medida não acaba por ser um pouco prematura, ou pelo contrário, nós temos aqui uma situação em que, na verdade, vamos conseguir acompanhar a evolução que necessariamente haverá ao nível do mercado audiovisual e multimédia. E depois, acho que há aqui também um grande tema de fundo, naturalmente para todos os oradores, em especial eu diria para o Dr. João Paulo Rebelo e para o Dr. Pedro Proença, que tem no fundo a ver com perceber se efetivamente esta centralização dos direitos televisivos vai ou não gerar mais riqueza ou vai gerar apenas uma redistribuição daquelas que são as receitas hoje existentes ao nível do mercado em Portugal. Enfim, e sem mais delongas, renovando os meus agradecimentos pela presença dos oradores e, novamente, cumprimentando a audiência, que entretanto já é bastante numerosa, daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. Muito obrigado, faz favor. Muito boa tarde a todos e a todas, os que nos acompanham nesta sessão, quero naturalmente cumprimentar e cumprimentar desde logo nas pessoas do professor João Miranda, na pessoa também do professor Nuno Cunha Rodrigues, que, como já aqui foi dito, são, digamos, os responsáveis por esta sessão estar a ocorrer. Queria fazer um cumprimento muito especial também ao professor Miguel Cardenal Carro, que nos acompanha nesta sessão, cuja, digamos, o contributo pela experiência, já aqui referida também pelo professor João Miranda, será seguramente determinante. E depois, permitam ao estimado amigo, ao Pedro Proença, que é presidente da Liga de Portugal e que, ao longo de todo este processo, foi também, como é evidente, um ator muito principal e, junto da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, muito colaborou para o desfecho que hoje é conhecido e que resultou, no fundo, na aprovação deste decreto de lei no passado dia 22 de março. Eu tenho, de alguma forma, aqui uma intervenção mais ou menos alinhada. Eu julgo que ela dará as respostas às questões que o professor João Miranda aqui levantou, mas, como o próprio disse, teremos aqui seguramente oportunidade depois também para trocarmos algumas impressões, também mediante perguntas, enfim, questões, comentários que nos sejam deixadas entretanto. E, portanto, como dizia, o processo relativo a este decreto de lei, o número 22 de 2021 aprovado no passado dia 22 de março, veio, de facto, determinar a titularidade dos direitos de transmissão dos campeonatos de futebol das primeiras, da primeira, aliás, e da segunda liga e estabelecer, no fundo, as regras relativas à sua comercialização, mas quero aqui lembrar que este processo culminou agora a 22 de março, teve, na verdade, um início formal no princípio de 2019 e passou naturalmente por diversas fases. Queria aqui partilhar que houve um impulso, diria até determinante, num primeiro momento, que resulta de uma recomendação feita pela autoridade da concorrência e essa recomendação no fundo ia no sentido de que o governo promovesse uma intervenção de cariz legislativo que promovesse a regulamentação do modelo de comercialização destes direitos e justificando-se esta intervenção, segundo a autoridade da concorrência, pela necessidade de se promover a concorrência nos mercados de comercialização, de exploração e distribuição dos direitos de transmissão dos nossos campeonatos profissionais e, obviamente, que também aludia à relevância social que o futebol e esta modalidade esportiva têm entre nós. Na sequência desta recomendação, nós procedemos a um exame, diria, genérico, mas contextualizador do que onde se insere o futebol profissional português e fizemos de seguida um estudo de comparação com a realidade internacional. E logo nesta primeira fase percebemos que a comercialização dos direitos televisivos, feita de forma individualizada ou de forma centralizada, no contexto particularmente europeu, verificámos que Portugal tem ainda esta comercialização feita de forma individualizada, como sabemos, vigora no nosso país este modelo, mas eu diria que em total desalinhamento com o que se verifica atualmente no resto da Europa. De facto, esta alteração de modelo podia ser concretizada através e de acordo entre os detentores dos direitos, as sociedades esportivas, portanto, havia duas formas de o fazer, ou por acordo, não é? E, portanto, por autorregulação, diria assim, ou de facto por intervenção legislativa. Nesta fase inicial chegámos ainda à conclusão que as discrepâncias no que concerna à capacidade gerar receitas por parte das, vou dizer, das nossas sociedades esportivas, portanto, das sociedades esportivas portuguesas, tendo em conta as diferenças existentes associadas quer à dimensão, quer à natureza destas, nomeadamente em matérias como cotas de associados, bilhética, patrocínios, publicidade, merchandising, prémios por participação em competições internacionais, transferências de atletas e, claro, no que respeita à receita proveniente da própria comercialização dos direitos de transmissão televisiva, como eu digo, ou como dizia, verificavam-se, de facto, enormes discrepâncias. É preciso sublinhar que a maior fonte de receita das sociedades esportivas participantes nas nossas competições profissionais provém precisamente da comercialização destes direitos, estimando-se que, nos chamados grandes do futebol português, são cerca de 40% da receita total e nos restantes, portanto, se quisermos, e por contraponto nos denominados pequenos clubes, estas receitas representam, em alguns casos, mais de 80% da receita global. Ora, estes equilíbrios de natureza económica, como é natural, levam, obviamente, e todos percebem, a que existam também desequilíbrios e, particularmente, um grande desequilíbrio do ponto de vista desportivo, o que acaba por tornar as nossas competições, diria que, menos interessantes do que as outras competições concorrentes. Portanto, aqui chegados e tendo em conta o impacto mediático, social e económico que tem o futebol na nossa sociedade, considerámos que, de facto, era da maior pertinência proceder-se a um estudo mais profundo sobre este fenómeno. Foi, então, que decidi, que decidimos pela criação de um grupo de trabalho, de um grupo de trabalho que, no fundo, refletisse-se de uma forma conjunta sobre esta temática e pareceu-nos, desde a primeira hora, evidente que deveríamos envolver vários parceiros, desde logo parceiros governamentais e, portanto, as áreas governativas da economia, da cultura e, obviamente, da educação, que é tutela da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, mas também das infraestruturas e da habitação tinham toda a pertinência de estar neste grupo de trabalho, evidentemente representantes também do Instituto Português de Desporto e da Juventude, como eu costumo dizer, o IPDJ é, no fundo, o braço armado da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, mas, e depois, do lado, digamos, dos atores propriamente ditos do futebol, tínhamos que envolver, e o que fizemos, a Federação Portuguesa de Futebol, como é evidente, enquanto Federação que tutela a modalidade, mas muito particularmente também a Liga Portugal, enquanto organizador, no fundo, destas competições. Mas envolvemos ainda também a Associação Portuguesa de Direito Desportivo neste grupo de trabalho e depois, no desenrolar dos trabalhos, foram ainda ouvidas outras entidades, nomeadamente o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal e a Confederação do Desporto de Portugal. Entre outras conclusões relevantes a que chegou este grupo de trabalho, verificou-se que a adoção do modelo de comercialização centralizada seria um passo absolutamente determinante para se promover o equilíbrio e a sustentabilidade das nossas competições e que, não sendo possível concretizar-se através de iniciativa privada, o Estado teria de intervir, à semelhança de resto do que aconteceu em muitos países europeus, nomeadamente em Espanha, Itália, em França, enfim, para dar alguns exemplos. E eu queria, portanto, para quem nos está aqui a ver e a ouvir, para terem uma noção bem real do que está em causa, partilho aqui que, de acordo com o estudo da UEFA, que foi tornado público em janeiro de 2020, a diferença de receita relativa à direitos de transmissão televisiva entre o primeiro e o último classificado das ligas inglesas e belga é de 1.3 e duas vezes respectivamente. Ou seja, o último classificado, ou melhor, o primeiro classificado da liga inglesa recebe apenas 1.3 mais do que o último. Na liga belga o último recebe metade do que recebe o primeiro, portanto o primeiro recebe duas vezes mais. Mas, por exemplo, nas ligas alemã e italiana e espanhola estamos a falar, para a liga alemã, de duas vezes e meia mais, na liga italiana três vezes mais e na liga espanhola três vírgula um vezes mais, portanto sempre na comparação de quem recebe mais para quem recebe menos. Completo aqui este, digamos, este quadro com a referência de que em Portugal, no que concerne a estas receitas em específico, a diferença entre o clube que recebe menos e o que recebe mais é de aproximadamente 15 vezes. Portanto, a liga portuguesa indiscutivelmente encontra-se, encontrava-se, ainda se encontra na posição mais desequilibrada da Europa ao nível, portanto, nesta matéria. A segunda posição desta competição que ninguém quer liderar é ocupada pela liga cipriota, que é, juntamente com Portugal, de facto a única liga profissional europeia em que subsiste ainda o modelo de comercialização individualizada dos direitos televisivos. Portanto, acho que fica bem claro que nos países, nas ligas onde a centralização não existe a centralização da comercialização dos direitos, ocupamos efetivamente os últimos lugares neste ranking, digamos, de discrepância entre quem recebe mais e quem recebe menos. Em todos os modelos que analisámos, verificou-se depois da centralização um aumento coletivo e individual de receitas. Evidentemente que isto que partilho convosco é num cenário pré-pandemia, portanto, antes do advento, vou dizer assim, desta terrível pandemia que nos assola. E queria aqui lembrar também que o próprio livro branco do Desporto, da Autoria da Comissão Europeia, recomenda efetivamente este caminho. Nós estamos plenamente convencidos e convictos de que a implementação de um modelo de comercialização centralizada será determinante para colocar as competições profissionais portuguesas em linha com as melhores práticas internacionais, aproveitando-se melhor o enorme potencial futebolístico que temos e conferindo-se assim à própria competição um maior equilíbrio, uma maior competitividade e, por consequência, diria, a própria sustentabilidade deste setor. Com base nas várias experiências internacionais que se conhecem, podemos mesmo afirmar que é altamente provável que a implementação deste modelo, por um lado, venha a gerar mais receitas e, por outro, fomente uma repartição mais equitativa das mesmas, estimulando a redução de diferenças competitivas. O facto de estimular uma redução das diferenças competitivas vai, do nosso ponto de vista, seguramente gerar uma maior imprevisibilidade quanto ao desfecho dos jogos, o que normalmente se traduz num maior interesse nas competições em causa, levando este interesse, em consequência, para nós parece-nos claro, a um incremento do seu valor de mercado. E, por outro lado, a melhoria da competitividade dos nossos campeonatos tornará as equipas portuguesas mais competitivas em contexto internacional, enfim, pelas razões que aduzijo, o que facilmente podemos concluir isto mesmo. Existem ainda, e não queria deixar de me referir a elas, outras vantagens que poderão retirar-se deste modelo, como, por exemplo, o aumento significativo da capacidade de exploração destes direitos internacionalmente e a maior estabilidade e capacidade negocial que se conferirá ao futuro negociador dos mesmos, que um clube de pequena dimensão, frágil, frágil do ponto de vista económico e a negociar de forma individualizada, manifestamente, não tem, digamos, esta capacidade negocial. Além do mais, este modelo, do nosso ponto de vista, permitirá uma melhor exploração das potencialidades deste produto, muito mais do que a simples transmissão de jogos de futebol e pode ser criado um conjunto de subprodutos. Seguramente também não estou a dar muitas novidades a quem nos está a ouvir e a quem se interessa por estas matérias, mas, por exemplo, ao nível das reportagens, das antevisões, de fóruns, de programas associados, enfim, toda uma panóplia de subprodutos que, de resto, à semelhança do que acontece noutros países, poderá vir a acontecer também em Portugal. Agora, e também respondendo diretamente a uma pergunta que o professor João Miranda deixou, é um facto que hoje será difícil e, eu diria mesmo, ninguém saberá como estará o mercado dos direitos audiovisuais relativo a estas competições daqui a sete anos. Os operadores de mercado, as plataformas, os meios de transmissão destes direitos, bem como as formas do seu consumo num espaço temporal desta natureza, enfim, sete anos, há algum tempo, longo prazo, podíamos mesmo dizer, normalmente é entendido como tal, sete anos, no longo prazo, portanto, como dizia, é difícil que não se verifiquem transformações tecnológicas, enfim, transformações de várias ordens, de várias naturezas, portanto, o mercado estará seguramente diferente dentro de sete anos. E por isso é difícil prever o impacto absoluto desta medida. O que se pode prever, diria eu à data de hoje, é que em termos relativos os impactos serão sempre benéficos. Isto é, seja qual for o valor do mercado destes direitos daqui a sete anos, através de uma negociação centralizada, diria, será sempre mais fácil exponenciar, podendo explorar-se todas estas potencialidades que já referi, e consequentemente também garantir uma distribuição mais equilibrada das respectivas receitas. Não é por acaso, aliás, que em todas as ligas profissionais europeias já vigora este modelo centralizado, como digo, com exceção da portuguesa e da cipriota, e que em nenhum, sublinho, em nenhum destes casos, ao longo dos anos, se verificou um regresso ao modelo antigo. Portanto, quem iniciou este caminho da centralização não voltou atrás, e portanto, diria, o caminho da centralização em todos estes países foi um caminho bem sucedido. Portanto, considerámos, e diria que já em jeito de, de muita conclusão desta minha intervenção inicial, considerámos que este era um momento de dar, de facto, este passo legislativo, que indicasse um caminho, de uma forma inequívoca, que nos parece ser, de facto, o caminho que melhor salvaguarda os interesses da comunidade do futebol, sem deixar, naturalmente, de atender às atuais circunstâncias, que impunham que não se interferisse com os acordos relativos a estes direitos, que atualmente já estão celebrados, para não ferir inclusivamente expectativas existentes, por um lado, e por outro lado, porque se desconhece em concreto, e sobretudo nestes tempos de pandemia, qual seria a resposta imediata do mercado no presente momento. Para além do mais, sabemos que há um conjunto de compromissos já assumidos que aconselham a que, de facto, uma solução, diria, dizer, entre aspas, mais radical não fosse aconselhável. Mesmo para terminar, deixava aqui de forma muito resumida o que vem mudar este diploma, para o caso daqueles que nos estão a acompanhar, ainda não terem tido a oportunidade de se debruçar sobre o mesmo. E, portanto, o diploma visa garantir que até 2028, data em que terminam os últimos contratos celebrados relativos aos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos conteúdos associados aos jogos de futebol da primeira e segunda ligas, o modelo de comercialização centralizada destes direitos esteja plenamente implementado em Portugal. O decreto-lei termina ainda para o efeito a impossibilidade de as sociedades desportivas participantes na primeira e segunda ligas comercializarem de forma individualizada os direitos dos respectivos jogos relativos às épocas de 2028, 2029 e seguintes, não sendo afetada a produção de efeitos dos contratos atualmente em vigor. O decreto-lei, numa primeira instância, incentiva a autorregulação, instando a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga apresentarem uma proposta de modelo até ao final da época 2025-2026, mas nada diz e, portanto, não impede, digamos, que o façam antes, matéria que, naturalmente, deverá ser sempre validada pela autoridade da concorrência. Por fim, o diploma prevê que, no caso de a autorregulação não funcionar, caberá efetivamente ao governo definir, por decreto-lei, as características e os termos do modelo a implementar, diria que, mesmo para terminar, que uma coisa é certa. Até à época desportiva 2028-2029, este modelo estará implementado no nosso país, ou por via da autorregulação ou por via da força legislativa deste decreto. Eu, sinceramente, espero que, antes mesmo de 2028-2029, o modelo da centralização possa ser uma realidade, mas, evidentemente, como perceberão e pelo que aqui fui expondo, muito depende agora também, eu diria, da Federação Portuguesa de Futebol, mas muito especialmente da Liga Portugal. Sr. João Miranda, por hora era isto que queria transmitir, como disse, obviamente, estando ao dispor para eventuais questões que venham a ser colocadas. Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Naturalmente que, depois de uma segunda ronda, o Sr. Secretário de Estado poderá responder a questões que venham a ser colocadas no chat e, portanto, podem, durante as intervenções, vir a fazê-lo e queria agradecer a intervenção clara, sucinta e cumprindo o tempo para permitir que depois também haja um debate, quer entre os oradores, quer dos oradores com a plateia. Bom, e agora vou só falar aqui um pouquinho de castelhano, tentando que não seja portinholo, para apresentar o professor Miguel Cardenal Carro, que é catedrático de la Universidad de São Paulo, que é o presidente do Conselho Superior de Deportes de Espanha entre 2012 e 2016. É diretor da Cátedra de Estúdios e Investigación em Direitos Deportivos de la Dicha Universidade. É um grande especialista em Direitos Deportivos e, para nós, o mais importante, foi a aportação dada pelo Real Decreto-Lei 5 de 2015 de 30 de abril sobre a comercialização dos direitos de televisão no futebol. E, para nós, é muito importante compreender, porque foi uma reforma com uma acorrida favorável em todos os países, do Congresso, por todos os grupos parlamentares do Congresso de Espanha. E queríamos também aprender com a experiência de Espanha, qual foi o desenvolvimento do mercado televisivo em Espanha, se há ido um incremento do dinheiro dos clubes de futebol profissional ou não, e se a redistribuição económica entre os clubes foi mais solidária depois da aplicação do Real Decreto-Lei de 2015. Profesor, é um prazer ter você com nós e, graças. Muito obrigado pela apresentação. Boas tardes. Em primeiro lugar, minhas disculpas sinceras por não poder falar em português. O sinto, não conheço o idioma. Me encantaria poder fazer, mas o melhor é que falo em Espanha, que acho que a maioria de vocês entende fácilmente. Eu vivi em Badajoz uns quantos anos, na fronteira do Elvas, e comprovamos que sim, que as dificuldades que nós temos para entender o português não são compartilhadas e que a gente entendia muito melhor o espanhol. Um honor estar aqui esta tarde, neste panel, com o secretário de Estado, o senhor Revelo, a autoridade máxima do deporte português, com o presidente da Liga, querido amigo Pedro Proença, com o que já havia conhecido algumas vezes, e com as autoridades acadêmicas, que são os professores Miranda e Cuña Rodríguez. Poder participar neste seminário me lena de satisfação com gente tão prestigiosa como eles. Creo que sou o que menos tem que aportar hoje aqui, porque, falando da regulação portuguesa, são vocês, seguro, os que conhecem com mais detalhe o que ocorre. Eu posso referir brevemente um pouco o que supuso na España e como vemos a experiência seis anos depois da aprobação desse Real Decreto-Lei no ano 2015, quando eu tinha o honor de ocupar a responsabilidade que agora tem Joao Revelo em Portugal, o secretário de Estado para o Deporte de España. Comentava o professor Miranda, em sua introdução, que foi aprobado ou convalidado o Real Decreto-Lei nas Cortes Generales com o apoio de todos os grupos parlamentares, mas estuvo longe de ser uma norma de aprobação, melhor dito, pacífica. De fato, se esta norma apareceu no Boletín Oficial do Estado, o 1 de maio, o 25 de maio, tínhamos em España umas eleições, o domingo, autonômicas, eleições a os municipios, a os ayuntamentos, em todo o país, e autonômicas a as regiones, em praticamente todas as regiones. Não em todas, mas em praticamente todas. E a Federación Española de Fútbol, que não estava muito contenta com a aprobação deste Real Decreto-Lei, convocou uma huelga, coincidindo com a última jornada de fútbol da competição liguera, o qual não era um síntoma, precisamente, de que gostaria da aprobação desta norma. É uma história larga, na que não me vou detenar agora, mas, evidentemente, se essa norma não se havia aprobado na España, até esse momento, é porque existiam fortes oposições. Em primeiro lugar, a oposição de alguns dos principais equipos no nosso país, desde logo, o Real Madrid não queria que se centralizassem os direitos. Quando se aprobou a norma, o aceitou, mas durante muito tempo, se havia oposto de maneira explícita a esta comercialização conjunta. E não só o Real Madrid, mas também, como digo, a Federación, porque havia uma discussão sobre o modelo em que esta explotação se tinha que levar a cabo. A a Federación de Fútbol não parecia mal que, em absoluto, que vinha esta explotação centralizada, esta comercialização centralizada, mas a a Federación de Fútbol não parecia mal que existisse a Liga. Eu não sei se em Portugal a Federación e a Liga têm umas relações fluidas e amistosas, acho que bastante mais amistosas e fluidas, em qualquer caso, que as que tem na España. A Liga, no momento em que a comercialização se encarregou, perdão, a Federación, no momento em que a comercialização se encarregou a Liga, se opusou radicalmente a esta legislación. O certo é que o efecto foi, acho que, muito positivo. Comentava o secretário de Estado, o senhor Revelo, a diferença entre os que mais ingressam e menos ingressam em Portugal, essa diferença, essa proporção de 15 a 1. Em Espanha era uma proporção muito similar. O Real Madrid e o Barcelona veniam ingressando, nesses anos, ao redor de 150 milhões de euros, e os equipos que menos ingressavam, o Eibar, ou equipos pequenos, podiam estar em pouco mais de 10 milhões de euros, em 12, em 14 milhões de cantidades, que essa proporção podia ser bastante parecida. O futebol español estava muito mal econômicamente. Uns anos antes, no final do século passado, primeiros anos deste século, sendo quem, então, quando eu era secretário de Estado, era presidente do governo, que naquele momento era ministro de Educación, Cultura e Deporte, os clubes da Liga se tinham dirigido já a ele, dizendo que o conjunto dos 42 equipos da 1ª e 2ª divisão española deviam mais de 2.000 milhões de euros. Essa deuda havia continuado crescendo nos anos que haviam transcurrido desde então, e era uma situação difícilmente sostenível. Mais da metade dos equipos do futebol profissional español que haviam passado já por a situação de concurso de acreedores. não sei como se diz em português, falença, ou não sei qual é a expressão, mas muitos deles, também, estavam em uma situação que podia ser muito complicado que pudesse pagar os acuerdos que haviam suscrito com seus acreedores para sair da situação de concurso. e esse endeudamento continuava. Uma das recetas que eram necessárias para poder revertir essa situação passava por aqui. Também por ter um controle econômico, um sistema de controle de gastos que também se implantou nos anos que estive no Conselho Superior de Deportes, se inscreveu um convenio com a Liga para implantar um modelo de controle financeiro sobre os equipos para que pagassem suas deudas com a Hacienda. Os equipos de futebol em Espanha deviam a a autoridade tributária de Espanha mais de 700 milhões de euros. Esses 4 mil milhões de de deuda, mais de 700 eram com o Fisco, com a Agencia Estatal da Administração Tributária. E parecia que essas duas medidas, a implantação de um sistema de controle econômico estricto e, ao mesmo tempo, permitir uma explotação racional dos direitos de televisão, permitiriam revertir o que era uma constante da nossa história. Era um mal que nós dizemos endêmico. Não sei se esta palavra é comum em português também ou não, mas é uma situação que há existido sempre e que parece inevitável. O futebol español sempre havia sido deficitario, sempre havia estado em perdidas, sempre havia estado acompanhado de situações de desaparição de equipos, de esse constante endeudamento, e as recetas que se haviam utilizado para revertir essa situação não haviam funcionado. A transformação dos equipos em sociedades mercantil, não havia produzido o efecto de mudar esta dinâmica econômica negativa e, tampouco, as inyecções de dinheiro público que se haviam produzido em épocas anteriores, denominadas planes de saneamento, que suponiam destinar dinheiro das apostas da quimiela, ou da loto que nós temos de futebol, tampouco haviam produzido esse efecto. Agora, seis anos depois, se vocês seguem o futebol español, verão que o futebol español é um futebol saneado, é um futebol em que as deudas se han ido pagando. Nós tínhamos um sistema em que, no final de cada temporada, o sindicato de jogadores podia tramitar as deudas dos futbolistas. Cada ano, o 80, o 90% dos equipos, se veían envueltos nesse processo. Llevamos vários anos já que acaba a temporada e não há um só jogador de futebol no futebol profissional que tenha insatisfeita alguma partida de seu salário, de seus honorários. É uma situação sem precedentes na história do futebol español. Ao mesmo tempo, essas deudas com a administração tributária se han pagado, nenhum equipo español ha entrado em concursos de acreedores, ao contrário, estão pagando. Eu acho que a situação é claramente de dizer que é sido um êxito. O futebol espanol está muito desequilibrado, só o Real Madrid e o Barcelona ganaban a Liga desde há muito tempo. A diferença de pontos com o terceiro clasificado era abismal. O Real Madrid e o Barcelona conseguiam 100 pontos em várias das competições mais recentes. Em uma competição de 38 partidos chegar a 100 pontos e sobrepasar os 100 pontos supõe haver ganado 33, 34 de os partidos. Prácticamente, salvo os enfrentamentos entre eles, e o 95% dos partidos restantes os ganaban. Isso faz que o campeonato estivesse muito devaluado porque a maioria dos partidos carecían de interesse, se sabía qual ia ser o resultado e debilitava muito, por exemplo, se refería também a eu ao secretário de Estado na intervenção a venda internacional dos direitos, porque salvo dois partidos ao ano, o Real Madrid e o Barcelona e o Real Madrid, o resto dos partidos comparados, por exemplo, com a liga inglesa, onde tens Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, tens muitos bons partidos cada temporada que facen que a venda internacional seja atractiva. A venda centralizada, máis alá de que, además, para a venda internacional é básico que a venda seja centralizada, ha permitido que se dispare a recaudación. O futebol español hace seis anos recaudaba multiplicado prácticamente por tres e é moito dinero multiplicar un 300% en cinco ou seis anos e creo que é unha historia de éxito. Nosotros incluimos tamén alguns outros, non me quero alargar porque, insisto, sei que lo que van a contar, como ha ocorrido con a intervención do secretario de Estado Revelo, lo que van a contar o resto de ponentes vai ser mucho máis interessante do que eu diga para o que supone a revolución portuguesa, pero para nosa é sido unha historia de éxito e a acompanhamos ademais de outros factores. Eu tive a oportunidade de servir a mi país como secretario de Estado en uns anos de unha crisis económica moi dura. Portugal o conoce bien porque é como España un país que sufrió de maneira extraordinária a nosa gente, o país sufrió con a crisis de 2008 e os anos seguintes de unha maneira moi forte e o deporte español sufrió tamén moito. Eu, a veces, reuniéndome con o secretario de Estado portugues, ele me dixía que non se lo creía, pero ele dixía que tenía máis presupuesto do que tenía para olímpico, o deporte de alto nivel. Os dois incluímos en esta norma medidas de coesión social. Por exemplo, ahora o fútbol profesional, os derechos de televisión de fútbol profesional subvencionan ao resto de deportes, subvencionan o fútbol femenino, subvencionan as categorías inferiores. Lo tomamos do decreto italiano, nos inspiramos moito no decreto italiano que destinaba un porcentaje a la promoción do deporte, pois nos dedicamos un porcentaje de los derechos de televisión a todas estas cosas. Incluso a pagar la seguridad social de los deportistas de alto nivel, los deportistas que representan a España en las otras, nosotros tenemos casi 60 federaciones, para que esa gente tenga una carrera de cotización, tenga un desempleo cuando tengan que reintegrarse en la vida más allá del deporte, lo financiamos con eso. Y creo que es algo que también con el paso del tiempo la gente lo ha visto como algo positivo. En este sentido, me gustaría, si me lo permiten modestamente, felicitar a todos los que hayan sido actores de este paso en Portugal, felicitar desde luego como no al secretario de Estado, pero también al presidente de la Liga, porque estoy seguro de que esta es una base, una historia de éxito, es ya una historia de éxito como lo ha sido en España. Y por último, si me permiten consumir un minuto más, yo diría que es el momento, he visto que en Portugal se ha diferido unos años la entrada en vigor efectiva de esta norma y algunos aspectos de su instrumentalización se han remitido al acuerdo entre la Liga y la Federación. Parece también que es una medida inteligente, si es posible encontrar acuerdos dentro de los actores, pues es algo que siempre tiene que ser bienvenido, pero también va a permitir adaptarlo a una realidad muy cambiante. La transformación que está experimentando la industria del entretenimiento, el sector económico del entretenimiento en todo el mundo y desde luego en nuestros países, en Portugal, en España, en Europa Occidental, es muy acelerada en estos años. Objetivos que se perseguían en 2015 seguramente hoy tendrían que tener una traducción jurídica muy distinta de la que tuvieron en 2015 en España. El balance competitivo, por ejemplo, no puedes descontextualizarlo ya desde el impacto que tienen las competiciones internacionales, ver cuál es lo mejor para tu país con la transformación que está teniendo el fútbol profesional, el deporte profesional en general, puede permitir otros acercamientos y esa flexibilidad que da la norma portuguesa creo que es elogiado. Nada más, muchas gracias por haberme permitido participar en esta interesantísima sesión que están organizando y en la que ya he aprendido y voy a aprender mucho sobre cómo lo están haciendo en Portugal y si alguien tiene alguna curiosidad o algún interés más en algún detalle de la experiencia española, por supuesto, pues quedo a su disposición para el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Miguel Cardenal Carro por su excelente ponencia y espero que haya preguntas para usted para que nosotros podamos aprender con la experiencia de España muy rica más longas disminuizó de inmediato estar aquí presente. Con mucha pena nuestra no es presencial pero esperamos que un día nos podamos encontrar aquí en Lisboa y para poder repetir estas iniciativas más pena mía si me lo permites porque admiro mucho Portugal hoy todos los años paso allí los veranos un país maravilloso de inmediato y portanto yo preparé aquí algunos slides para poder traduzir lo que pretende aquí significar creí que todos conseguen ver los slides o João podía para si no 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 yo trago aquí en primer lugar una especie de breve historia de esta cuestión de centralización de derechos televisivos que ella começa o debate nos Estados Unidos de América nos anos 50 e 60 na altura a venda era individualizada mas houve questões concorrenciais que foram colocadas foi proibida a venda centralizada inicialmente e isto motivou a necesidad de se aprovar legislação que permitisse a venda centralizada e isso foi aprovado em 1961 com este Porto Prodigy Act que permitiu essa venda centralizada mas apenas para canais abertos mas que permitiu incrementar muito o desporto nos Estados Unidos e levar às ligas que conhecem de futebol americano e de basquetebol NFL NBA curiosamente dentro da União Europeia inicialmente anos 80 e 90 a reação das autoridades da concorrência à venda centralizada de derechos televisivos foi negativa eu já vou explicar um pouco melhor isso mas há vários casos em que as autoridades consideraram que havia uma violação de direito à concorrência e portanto recusaram a possibilidade de termos vendas centralizadas é o caso de Espanha da Alemanha da Itália e da Holanda como bem durante a década de 90 e portanto a venda centralizada só começou a ser aceite e começou-se a ver essa venda centralizada ao longo do direito à concorrência de uma forma positiva a partir de três decisões marcantes da Comissão Europeia a decisão de Champions League que eu diria que é mais paradigmática de 2003 e depois outras duas decisões a decisão Bundesliga e a decisão FA Premier League de 2006 em que a Comissão Europeia autorizou os acordos de venda centralizada há depois uma série de outras decisões e não vou lutar amassar e até no domínio de outros esportes por exemplo no caso do rugby há duas pessoas muito interessantes da Alcantia de La Concurrence de França da National Competition Authority que também versavam sobre direitos a venda centralizada de direitos televisivos mas no caso do rugby bom no caso das três decisões da Comissão Europeia e de alguma forma estas três decisões Champions League Bundesliga e Primeira Liga contaminaram diria irradiaram para todos os Estados-membros são decisões de facto são centrais quando falamos da análise just concorrencial dos leitos televisivos em que a Comissão Europeia começou por considerar que se tratava de uma restrição horizontal e portanto de um acordo entre empresas que violava o artigo 101 número 1 portanto um cartel mas que no entanto era justificável com base no número 3 do artigo 101 e não vou voltar aqui a amassar muito contra os nossos técnicos mas no final do dia havia um benefício para os consumidores pela circunstância desses acordos serem permitidos serem realizados e já vou enfim explicar isto em mais detalhe e é por isso que a partir dessas três decisões a maior parte dos Estados-membros e mesmo fora da União Europeia acolheram esta venda estatalizada já hoje foi referido quer pelo secretário de Estado quer pelo professor Miguel Cardenal Carro hoje em dia Portugal de facto conjuntamente com o Chipre são os únicos países onde a venda continua a ser individualizada em Portugal depois em termos de percurso histórico há alguns casos que importa reter os dois casos Sport TV enfim a história está para se fazer porque é que tivemos estes dois casos um domínio de controle de concentrações e outro domínio da Bússia de Sorminante há motivos mais ou menos claros que levaram a isso mas que a Sport TV foi condenada pela Bússia de Sorminante porque tinha uma grelha de venda de direitos diferente constituante a dimensão do operador económico do visivo ajusante e depois a nível de controle de concentrações também houve uma decisão de proibição que envolveu a então Portugal Telecom e que já vou falar adiante que motivava um caso de eventual encerramento de mercado e é por isso que apesar de existirem acordos de venda individualizada no entanto depois os operadores económicos foram de alguma forma articulando entre si nomeadamente este acordo entre nós e a Altice que celebraram um acordo exclusivo de decedência e direitos de transmissão provisiva depois mais tarde em 2016 nós a Altice a Vodafone e a Novo celebraram também um acordo de disponibilização recíproca de direitos que se considerou que podia desincentivar os operadores de comunicações eletrónicas de concorrer pela aquisição dos direitos mais tarde houve alterações na estrutura acionista da Sport TV feitas com grande cuidado para que não representassem essas alterações na estrutura acionista uma concentração de empresas portanto não motivassem a notificação da autoridade da concorrência porque isto podia levar de facto a que a autoridade não autorizasse essa operação mas no entanto como essa mexida na construção acionista não configurava uma alteração de controle não foi notificada a autoridade da concorrência e por isso a autoridade não teve a ocasião de se pronunciar sobre esta alteração de estrutura acionista da Sport TV as questões da venda centralizada de direitos hoje em dia estão muito na ordem do dia até a nível internacional e é um que está a divisão para a concorrência das Nações Unidas tem inclusive documentos sobre esta matéria sobre uma perspetiva global da venda centralizada e depois em 2019 já foi falado também pelo seu secretário de Estado então a autoridade da concorrência vem emitir uma recomendação que de alguma forma acolhe todo este percurso histórico que eu estou a referir esta recomendação não é particularmente inovadora porque reflete quer as decisões da Comissão Europeia que eu já disse 2003, 2005, 2006 quer o track record digamos dos Estados Membros da União Europeia e as decisões de outras autoridades da concorrência a propósito da venda centralizada e portanto chegamos então ao ponto da ordem do dia de hoje quais são os problemas que se trocam aqui no plano direito da concorrência reparem este esquema não só original mas temos aqui os clubes que são os titulares de direitos televisivos e é isso que hoje em dia foi aprovado neste decreto-lei de final de março deste ano de 22 de março vem afirmar este decreto-lei que os clubes são os proprietários dos direitos televisivos e que depois através das ligas procedem a esta centralização e à venda dos direitos televisivos a questão aqui que se pode colocar é e este esquema no fundo e vou tentar explicar mais adiante vai acabar por não funcionar na prática e portanto aquilo que se vai verificar em Portugal e noutros Estados mesmo é que isto não se deve concretizar ou seja uma venda a um único operador uma das condições que vamos ver e que terá que ser verificada nesta venda centralizada é da aplicação da cláusula chamada cláusula no single buyer ou seja não podemos ter um único adquirente sob pena disto gerar um efeito de encerramento de mercado e como percebem com este esquema estas duas entidades quer a liga quer depois a entidade que adquire esses direitos pode ter um poder de mercado que vai ter efeitos depois ajudantes nomeadamente aqui nos consumidores ou nas empresas que queiram fazer publicidade durante a transmissão bom e portanto chegamos aqui à perspectiva do direito da concorrência em primeiro lugar importa notar que o desportal para competição é considerado uma atividade económica e portanto está também sujeito ao direito da concorrência e a questão aqui que se coloca é de saber se essa venda dos direitos televisivos para efeitos de concorrência deve ser uma venda individual ou venda centralizada em primeiro lugar como eu disse há pouco este decreto de lei 22b 2021 vem clarificar que os direitos são dos clubes ou das sociedades esportivas que participam nas competições mas esta venda centralizada muitas vezes é criticada reparem primeiro vou falar nas críticas e depois nas vantagens que ela pode verificar a venda centralizada é criticada porque ela gera um poder de mercado quer nas ligas quer depois no operador se isso for permitido e vamos ver que não será no operador único que adquire aqueles direitos televisivos o preço é um preço inflacionado e consequentemente quem terá que suportar este preço que é um preço maior será no final do dia o consumidor e portanto há um efeito de pass on para os mercados ajudando por outro lado esta venda centralizada levou a grandes receios sobretudo nos anos 90 na primeira ligue de que pudesse gerar um efeito de perda de público nos estádios haveria menos público nos estádios e portanto deviam ser limitados os números de jogos televisionados algo que hoje em dia já não se coloca esta crítica e por outro lado também ao nível dos possíveis operadores que tinham acesso a estes direitos um dos problemas que se coloca é de estamos a falar de uma tal dimensão financeira que apenas os grandes operadores terão capacidade para licitar nos leilões que se venham a verificar e por isso como eu já vos disse quer nos anos 90 quer no início da década de 2000 as autoridades da concorrência na rede europeu consideravam que estes acordos podiam ser lesivos de direito à concorrência e portanto e há autores e trago-vos aqui dois autores com a citação em inglês que diziam mesmo que de facto que a centralização como vocês veem aqui poderia causar um prejuízo aos consumidores porque limitava a sua capacidade de escolha e os preços e portanto olhavam para a centralização dos direitos televisivos como algo negativo mas por outro lado podemos dizer que entretanto há precedentes de decisões da comissão europeia como eu referi de outras autoridades da concorrência e há uma especificidade do futebol profissional que tem que ser considerada quando olhamos para o direito da concorrência é que reparem tipicamente quando falamos de direito da concorrência falamos da atuação das empresas no mercado e as empresas querem ganhar a cota de mercado para no final do dia poderem até ter uma situação de monopólio em que são a única empresa que atua no mercado ora no caso do futebol profissional obviamente que são precisas sempre para já duas equipas e portanto é um caso em que são precisas duas empresas que cooperam para organizar um jogo elas não conseguem atuar individualmente ao contrário das empresas comuns mas é preciso ter uma terceira entidade que organize uma competição desportiva em que essas várias equipas possam competir possam atuar entre si ao contrário do que se passa normalmente nos mercados digamos e por isso o valor económico dos direitos televisivos decorre desta cooperação quer entre clubes quer da circunstância do campeonato ser organizado por uma entidade distinta neste caso a Liga Portugal por outro lado ao contrário dos mercados comuns ou dos consumidores tradicionais neste caso há uma ligação emocional dos adeptos aos clubes que não se verifica quando olhamos para marcas de bens e produtos comuns desde logo não há substituidade em clubes costuma-se dizer as pessoas podem mudar de mulher de carro de casa mas não mudam de clube futebol e portanto não há aqui sociedade as pessoas não trocam de clubes por outro lado os consumidores tipicamente querem ver os jogos ao vivo no sentido de verem live na televisão e portanto a questão aqui que se coloca é que há uma assimetria natural no profissional decorrente a circunstância de existirem grandes clubes e que esses grandes clubes têm tipicamente muitos adeptos e portanto a circunstância de se assegurar uma distribuição equitativa das receitas entre os clubes torna-se muito mais difícil se não existir uma regulação dessa distribuição de receitas e portanto a regulação e neste caso pode ser assegurada também através da venda centralizada é necessária para corrigir a assimetria que se verifica muitas vezes entre os clubes de futebol e para assegurar algum equilíbrio entre as equipas e portanto eu trago-vos aqui há um exemplo de uma crise que afetou em 2012 um grande clube da Escócia que conhecem o campeonato escocês o Glasgow Rangers e que contaminou depois o Celtic que não estava afetado por essa crise porque havia necessidade de facto de assegurar esta concorrência entre grandes clubes e a venda individual também se demonstrou que agravava a assimetria entre clubes e trago-vos aqui o exemplo da Série A Itália em que na época desportiva 2004-2005 a Juventus recebeu o mesmo em termos de receitas que nove clubes que atuavam na mesma liga portanto recebeu pela venda individual o mesmo que nove outros clubes bom e portanto há aqui uma especificidade do futebol profissional que tem que ser compreendida e é compreendida à luz do direito da concorrência e que justifica então a exceção decorrente do tal artigo 101 número 3 do TFE ou do artigo 10 da nossa lei da concorrência aqui chegados temos este recente aprovado recentemente aprovado decreto-lei 22B de 2021 que vem também já foi referido hoje primeiro avançar com uma proposta de autorregulação dizendo no fundo compete à Federação de Poder de Futebol e à Liga definirem o modelo de comercialização que querem ter quando está a venda centralizada sabendo-se que esse modelo terá que respeitar algumas das regras que são definidas pelas autoridades da concorrência e pela Comissão Europeia que vou referir mais adiante e que caso isso não se verifique então o modelo de comercialização será definido por decreto-lei ou via autoridade da concorrência e aqui faço logo uma ressalva é que é preciso ter muito cuidado naquilo que se poderá vir a dizer neste decreto-lei caso não exista uma proposta da Federação ou da Liga neste caso será a Liga porque esse decreto-lei também pode ser escrutinado à luz do direito da concorrência e portanto há muitos casos em que Estados-membros foram condenados por violação do direito da concorrência motivada por uma atuação pública é chamada state action doutrina doutrina da atuação do Estado e portanto este modelo também podendo ser definido em decreto-lei também terá que ser escrutinado à luz do direito da concorrência bom o legislador creio que nesta fase foi menos ambicioso ainda do que outros ordenamentos de facto ainda faltam muitos anos creio que houve a ideia de tentar desde logo limitar os efeitos de potenciais novos contratos que viessem a ser celebrados vendendo individualizado dado um sinal que estes contratos não serão considerados as causas são consideradas não escritas e portanto vão todos cessar a sua vigência na época de 2027 2028 mas comparando por exemplo com o tal real decreto espanhol que está aqui o professor Miguel Carvalho o real decreto avançava num modelo muito mais detalhado porque não houve digamos um consenso em Espanha nesta área de autorregulação quanto às condições e ao modelo de comercialização da venda centralizada há questões que se podem colocar a nível técnico da redação deste decreto-lei por exemplo o decreto-lei fala na necessidade de obter a aprovação da autoridade da concorrência e o questão qual é esta aprovação da autoridade é que a autoridade não dá uma espécie de benção papal a este tipo de acordo de venda centralizado e terá sido até por isso que a autoridade fez a recomendação porque estamos a falar aqui eu não quero entrar em detalhes muito técnicos na eventual aplicação do artigo 101 nº 3 ou do artigo 10 da lei da concorrência e são artigos em que a autoridade não no fundo não concede as chamadas isenções individuais como acontecia no passado à luz desses dois artigos e nos outros casos aliás em que as autoridades a nível europeu entrevieram chegaram a ser abertos processos de inquérito e foi na sequência dos processos de inquérito que foram abertos que se vieram a estabelecer compromissos que permitiram no fundo alcançar um consenso quanto à adequação à luz do direito da concorrência dos acordos de venda centralizada e reparem que eu trago aqui a redação por exemplo em Espanha diz que naquele caso seria pedido uma informação à Comissão Nacional dos Dos Mercados e Competência portanto não se fala aqui na aprovação porque em rigor não há aqui uma aprovação mas esta informação como se diz aqui no Real Decreto Espanhol está muito em aberto neste momento portanto o nosso decreto de lei não diz e bem nesta altura porque está a confiar na possibilidade de exigir autorregulação quais são as condições de comercialização o Real Decreto Espanhol foi mais longe neste domínio inspirado como já disse o professor Cardinal Caco no diploma italiano creio que vamos discutir ainda em Portugal os critérios de repartição de clubes por exemplo o Real Decreto Espanhol traz critérios de repartição já contra a taça do rei por um lado a taça de Portugal na versão espanhola a distribuição contra as ligas das receitas 90% para a primeira liga 10% para a segunda liga depois já há critérios de repartição desde logo equitativos uma distribuição idêntica em todos os clubes mas depois há critérios que atendem aos resultados esportivos às receitas de milheteira sendo que no final a diferença de receitas entre os clubes não pode ser superior a 4 vezes e meia quanto àquilo que acontecerá em termos de modelo de venda centralizada esse modelo passará por leilões os leilões terão que ser trianuais e portanto isto é aqui uma prática decisória já estabilizada quer da Comissão Europeia quer de outras autoridades de concorrência a sigla é NCAs Deverá ser proibida a participação conjunta no leilão de operadores que são concorrentes em mercados ajudantes ou seja se por exemplo concorrerem e imaginem a Altice com a Vodafone com a Noz isso deverá ser proibido os leilões terão que obter regras e procedimentos específicos que garantam a existência de pelo menos dois adquirentes isto tem a ver com algo que eu já falei anteriormente e que vou falar um pouco a seguir a tal No Single Buyer Rule e portanto não pode haver um único adquirente de todos os jogos o preço mínimo não deve desincentivar potenciais novos entrantes para atenuar a dificuldade que eu já referi anteriormente de que apenas os grandes operadores possam adquirir estes direitos e depois em condições específicas temos que olhar em primeiro lugar a venda centralizada deverá ser feita através de uma divisão em lotes e portanto devemos ter lotes heterogêneos desde logo para evitar riscos de coletão explícita ou seja vamos supor que temos três potenciais operadores a concorrerem não devemos ter três lotes e portanto devemos ter menos lotes do que operadores para garantir um funcionamento de concorrência lotes com direito de escolha em que eventualmente o licitante vencedor escolhe um jogo por jornada e o segundo classificado no leilão escolhe outro jogo lotes também capazes de assegurar a usante de canais esportivos autónomos e portanto em Portugal estes leilões para serem compatíveis com o direito da concorrência não podem permitir que o único canal transmita todos os jogos dos três grandes clubes e depois fruto também da evolução tecnológica nós estamos a falar daqui a sete anos porventura vamos ter lotes específicos para exploração em regime OTT over the top portanto em streaming é algo que já se começa a falar muito noutros países da União Europeia a tal cláusula no single buyer terá que ser implementada e portanto que impede a aquisição das totalidades de lotes por um único operador é claro que isto depois tem consequências no consumidor final e já hoje em dia conhece enfim quem quiser ver os jogos por exemplo do Benfica terá que ter todos os jogos tem que ter uma assinatura da Benfica TV outra da Sport TV e portanto todos percebem o que é que está aqui em causa isto penaliza os consumidores finais mas garanta concorrência a montante uma outra cláusula que é comum na União Europeia a chamada cláusula must offer em que força o vencedor de um conjunto de pacotes de jogos a negociar com os operadores de comunicações a utilização desses conteúdos há quem fala aqui na chamada doutrina das infraestruturas essenciais a essência das sociedades de doutrina no entanto devo dizer que esta cláusula must offer tem vindo a ser abandonada ultimamente por exemplo no Reino Unido como vem aqui na parte final ela tinha sido imposta mas foi retirada em 2015 porque a Sky que tem os direitos televisivos no Reino Unido disponibilizava de facto esses conteúdos e portanto acabou por ser retirada esta cláusula must offer e portanto é algo que pode ser discutido em Portugal uma outra cláusula interessante que tem sido usada é a use it or lose it ou seja o operador que vier a ganhar a venda centralizada terão que ser dois pelo menos deve obrigatoriamente transmitir esses jogos e portanto se não transmitir todos os jogos que adquiriu terá que ou os devolver gratuitamente aos clubes para se possam ser revendidos ou ele pode ele próprio revender esse direito de transmissão televisiva uma outra questão que se coloca e que está prevista no Real Decreto é a eventual obrigação de definição prévia de horário dos jogos é algo que em Portugal enfim é definido muito em cima do momento e portanto o horário dos jogos só semanalmente é que é previsto e portanto esta questão colocou-se no Real Decreto em Espanha e por último a necessidade de se assegurar por parte de uma terceira entidade a fiscalização do cumprimento de todas estas condições isto é alguma biografia que eu escrevi sobre estes temas divisão em lotes diria dos leilões detection doutrina que deixo aqui rapidamente tentei ser-se um cinto nestes 20 minutos a ideia é que de facto no final a venda centralizada é algo que tem sido visto de forma positiva em todos os Estados-membros é algo que tem sido visto de forma positiva também para todas as autoridades da concorrência desde o início da década de 2000 ao contrário do que acontecia no passado como vos transmiti mas que a sua implementação presupõe a verificação do conjunto de condições que também terão que se verificar em Portugal para que se verifique esta adequação ao direito da concorrência enfim eu peço desculpa se fui demasiado sucinto mas estarei disponível para no final se quiserem responder às questões e observações que tenham muito obrigado pela vossa atenção João muito obrigado Nuno pela intervenção colocando aqui já um conjunto de desafios já pensando um pouco no day after do diploma legal não é o modelo que vem aí que terá que ser naturalmente elaborado diria pela Liga Portugal que terá aqui uma posição fundamental aproveito também para dizer que podem ir colocando questões no chat que pretendam que depois sejam apresentadas aos oradores enfim no fim no fim da intervenção do doutor Pedro Proença eu colocarei algumas das questões que têm sido citadas no chat mas até agora têm sido poucas e naturalmente doutor Pedro Proença mais uma vez muito obrigado por estar connosco naturalmente pode dizer-se que a Liga Portugal é aqui o player principal do que vai acontecer e portanto que tem agora a possibilidade de conduzir este processo nos próximos anos na verdade três, quatro anos passam num instante nós achamos que 2028 é muito longínquo mas 2025 que é mais ou menos a data para que está apontado o modelo que terá que ser apresentado e efetivamente isto passa num instante naturalmente eu das posições públicas que tenho verificado doutor Pedro Proença é favorável a esta medida portanto esta medida tem sido sempre apoiada e acarinhada pela Liga Portugal naturalmente aqui para a plateia no fundo eu diria que estamos naturalmente muito curiosos para perceber como é que agora na sequência da aprovação do diploma o que é que vai acontecer nos próximos tempos doutor Pedro Proença faz favor Muito obrigado antes de mais muito boa tarde a todos cumprimentar todos os presentes obviamente agradecer o convite para estar presente neste tão ilustre fórum não posso deixar de dar os meus cumprimentos especiais ao meu grande amigo e secretário de Estado das Venturas e Esportes do Dr. João Paulo Rebeu obviamente ao professor João Miranda ao professor Nuno Rodrigues um abraço muitíssimo especial ao professor Miguel Cabo e só ele sabe efetivamente e se ele não sabe eu vou lhe dizer agora o quanto é que ele é responsável por aquilo que em Espanha chamaram em 2015 a grande revolução do futebol profissional em Espanha e Rabi Artebas teve essa visão a determinada altura diz-se a determinada altura no relatório da autoridade da concorrência e efetivamente é verdade o desporto de alta competição é hoje e deve ser considerado como uma atividade econômica discute-se muito hoje se o futebol profissional e perdome o meu amigo João Paulo Rebeu que sabe bem aquilo que eu penso se a tutela do futebol profissional hoje deve estar ou não sobre a alçada do Ministério da Educação ou se deverá ter esta dupla tutela estando também sobre a alçada do Ministério da Economia mas verdadeiramente os direitos dos audiovisuais marcaram em Espanha a grande revolução daquilo que foi o novo passo do futebol em Espanha eu vou tentar fazer aqui uma breve resenha para tentar explicar de forma sistematizada aquilo que significa hoje para as competições profissionais a centralização dos direitos do livro e eu vou dizê-lo mas também antes deixar aqui uma pequena nota para mais elementar a justiça para elogiar a verdadeira coragem que este Secretário de Estado teve quando a determinada altura percebeu do quão era importante para o desenvolvimento do futebol profissional em Portugal a centralização dos direitos televisivos e não querendo obviamente quebrar aqui uma regra de confidenciidade das muitíssimas conversas que eu tive com o seu Secretário de Estado mas durante este percurso e que já vai já temos anos a determinada altura quer eu quer o doutor João Paulo eu discutíamos se efetivamente este era o modelo depois de uma célebre e última negociação dos direitos televisivos se ainda existiriam margem para que os direitos autovisuais pudessem crescer na sua receita e essas dúvidas foram colocadas eu obviamente contesto e contesto obviamente de uma forma delicada porque não é verdade que o futebol profissional não tenha tido a capacidade de se autorregular o futebol profissional teve a capacidade de solicitar ao governo uma determinada intervenção para que agora sim o futebol profissional tenha a capacidade de perante um decreto de lei poder se autorregular naquilo que são as suas dimensões de uma determinada atividade que estava cristalizada que cresceu direito de uma forma desorganizada e que agora vai permitir à liga e direito à federação mas todos nós perceberemos que os direitos comerciais são propriedade dos clubes do futebol profissional e que caberá às ligas profissionais negociarem por nome e conta aliás como acontece nas competições não profissionais onde hoje já a federação portuguesa de futebol tem centralizado os seus direitos e faz esta regulação e portanto é claro que infelizmente hoje a relação entre a liga e a federação é uma é uma é uma tem uma visão absolutamente alinhada naquilo que deve ser o futuro mas é claro para toda a gente que será a liga de futebol profissional que caberá depois toda a dinamização daquilo que será o futuro dos direitos audiovisuais em Portugal e eu vou tentar fazer aqui de uma forma muito sucinta explicar e partilhar o que é que significa porque a questão de aumento de receita aumento de riqueza será a última variável de todas que importa reter naquilo que será a grande vantagem da centralização dos direitos audiovisuais temos que perceber o quanto é que é importante e o que significa hoje o futebol profissional em Portugal temos valores profundos temos valores relacionais temos valores posicionais a credibilidade e a inovação que nós fomos criando ao longo destes tempos hoje o futebol em Portugal tem um vasto impacto no território nacional os clubes hoje fazem parte de um património histórico e daquilo que representa hoje no cotidiano da história da nossa convivência e a forte implementação que ele tem no nosso território nacional e regional há hoje sem sombra de dúvida de uma presença alargada em todo o território nacional e hoje há uma participação os clubes hoje têm uma dimensão ao nível dos seus associados que efetivamente nos obriga a ter uma visão avassaladora perante aquilo que são os direitos audiovisuais somos hoje sem sombra de dúvidas estamos e eu perguntava aos presentes qual é que é a atividade econômica que Portugal tem que está no sexto lugar do ranking europeu não conheço nenhuma a não ser a atividade da cortiça os números são absolutamente arrasadores daquilo que hoje importa a indústria do futebol representamos mais de 0,8% do PIB representamos mais de 800 milhões de receitas relativamente àquilo que hoje o futebol profissional aporta e portanto podermos dar apor relativamente àquilo que é a nossa visibilidade era fundamental ser feito através de uma visibilidade hoje a Liga de Portugal como é conhecido tem 3 unidades de negócios 3 competições a maior será a nossa Liga Nós depois teremos a Liga de Portugal 2 Chaves e temos a nossa também alcanhada Aliança e efetivamente antes de falarmos em centralização dos direitos audiovisuais temos que perceber como é que o ciclo económico das nossas competições se desenvolve nós desenvolvemos talento temos esta capacidade imensa quer através das nossas academias quer através dos nossos scouting quer através daquilo que é um espaço competitivo que tem a ver com a nossa Liga Portugal 2 Chaves segue onde temos as nossas equipas B que tanto talento transportam que tem depois um espaço também fundamental da exposição que é a nossa Liga Nós e somos um exportador de talento fazemos porque alimentamos hoje as 5 maiores ligas internacionais assumindo sem problema nenhum que estamos no mercado secundário mas os números que nós exportamos são absolutamente arrasadores e ilustrativos daquilo que é a dimensão de hoje exportarmos talento nós temos o talento no nosso ADR e esta foi sem sobre dúvida a nossa marca de água desde que em 2015 também nós marcámos como marca fundamental daquilo que deve ser o futebol profissional este transporte e esta criação de talento e fazemos não só naquilo que são os jogadores hoje marca maior Cristiano Ronaldo e o que é que ela hoje representa em termos mundiais volto desculpem deixem-vos dizer aonde e que atividade é que tem esta marca esta magnitude e o que ela representa não só obviamente naquilo que são os jogadores que nós criamos mas também tudo aquilo que fazemos e onde é que estamos nos quatro cantos do mundo e nomeadamente na Europa criamos não só talento nos jogadores criamos talento também nos treinadores e no know-how e na capacitação que nós temos José Mourinho é a nossa maior referência internacional e portanto quando nós temos este produto para poder exportar isto não pode ser feito de outra forma que não seja de uma forma centralizada e a Liga pura e simplesmente quer só poder controlar e dinamizar e poder ter uma estratégia que possa exponenciar tudo aquilo que nós fabricamos em Portugal que é um talento um talento imenso e desde a primeira hora que nós e acho que depois de tão de outras explicações foram dadas anteriormente pelos oradores perceber aquilo que a Liga Portugal há mais de eu direi que mais de dez anos que tenta trazer a si o seu reconhecimento perceber estas cinco grandes dimensões porque é que nós hoje queremos controlar os direitos audiovisuais e não queremos para criação só de riqueza embora hoje tenhamos a plena convicção de que há uma riqueza que se perde não só por nós hoje não controlarmos a pirataria número um não controlarmos aquilo que são os direitos internacionais e essa dimensão que nos permite controlar essa dimensão mas fundamentalmente temos o controle destas cinco variáveis primeira Liga Portugal no seu reconhecimento maior segundo queremos poder valorizar aquilo que são as nossas competições depois perceber claramente que estamos a falar hoje de uma indústria de uma indústria hoje que não se consome só e única exclusivamente num disposto visto e experienciado ao vivo mas através de todos os canais de transmissão que nós temos o foco no digital a forma como o futebol hoje é conceptualizado e aquilo que nós queremos fazer na tal indústria que hoje se posiciona na sexta posição em termos europeus podendo controlar aquilo que é a projeção da internacionalização rapidamente já falámos daquilo que aconteceu é realmente muito redutor perceber que só a Liga Portuguesa e Supriota não está centralizada olhar para a Premier League perceber aonde é que eles chegaram o que fizeram e o que eles hoje conseguem construir e os valores em termos de riqueza que aportam é clara neste pequeno slide que aqui está poderemos obviamente perceber e portanto não vou hoje não vos quero amassar com estes números os números são claros são conhecidos por toda a gente é realmente são números absolutamente estratosféricos de uma Premier League que se lou sobre a determinada altura resguardar daquilo que deveria ser a sua realidade mas olhamos para a nossa vizinha Espanha aquilo que fizeram a determinada altura numa indústria que estava em estado de insolvência que felizmente nós hoje vamos fazer em Portugal esta centralização aonde os clubes tiveram uma capacidade de autorregulação e hoje não temos estes problemas de insolvência que por exemplo teve a Liga Espanhola e portanto hoje nós vamos conseguir centralizar os nossos direitos audiovisuais numa indústria onde os clubes não têm os clubes profissionais não têm dívidas fiscais não têm dívidas com os seus jogadores com os seus funcionários que o próprio sistema funciona e quando os clubes não fazem este cumprimento dos pressupostos económico-financeiros não nos é permitido participar nas competições profissionais e portanto hoje vamos avançar para um esquema de centralização que obviamente não passou por exemplo pelas dificuldades que a Liga Espanhola passou estes são alguns dos números que facilmente podem ser recolhidos em qualquer centro numérico mas vejam como é que cresceram ligas como a Liga Espanhola como a Liga como a Premier League como é que eles evoluíram no seu espaço é a situação atual e o que é que nós temos hoje e que nos preocupa e que há bocadinho o seu secretário de Estado da Juventude e Desporto explicava de forma tão clara estes são os rácios com que nós nos confrontamos estes são os rácios que marcam bem a diferença entre aqueles que mais ganham e aqueles que menos ganham numa realidade que neste momento temos que combater e temos que combater porque fundamentalmente nós queremos ter equipas mais competitivas e o modelo que nós defendemos de centralização de direitos sobre avisos e para que isto fique claro de uma vez por todas não há nenhum clube que vá ganhar menos do que aquilo que ganha hoje e isto para nós é claro e nós nunca avançaríamos para uma defesa de um modelo centralizado se nós não pudéssemos garantizar isto hoje e garantiremos isto hoje daqui a um ano e com certeza que espero na época de 2007 2008 porque também eu como outros esperemos que este modelo de transição se faça com todos à mesa com a Liga com certeza com a Federação com os clubes com os operadores que pagaram o produto e portanto que tem que ser defendido nos seus interesses com todos aqueles que obviamente defendem esta indústria mas vejam e atentem aos rácios que as grandes ligas internacionais têm relativamente a estas matérias e fundamentalmente temos que as inverter algo que para nós também é muito importante e que nós não temos conseguido tem a ver com a política de internacionalização da marca Liga Portugal do jovem jogador português desta indústria o que é que hoje representa e o peso dos direitos internacionais nos direitos na totalidade dos direitos audiovisuais e aonde é que nós nos posicionamos não é possível ter esta percentagem quando as outras ligas internacionais têm números completamente distintos e é isto que queremos combater gostaria obviamente de deixar aqui só três ou quatro notas que me parecem que me parecem importantes e que também já foram faladas pelos outros oradores só é possível efetivamente ter um controle económico sobre os clubes se efetivamente nós podemos lhes dar a eles uma riqueza que lhes possibilite a eles cumprirem os tais pressupostos económico-financeiros e isto tem acontecido este modelo centralizado tem com propósito que todos ganhem mais e que ganhem mais no que diz respeito à riqueza queremos poder controlar aquilo que é um produto que é consumido por todos dar-lhe mais qualidade poder ter manuais de realização que potenciem e que retirem a discussão desnecessária nomeadamente dos erros que possam eventualmente acontecer queremos obviamente uma redistribuição mais equitativa não é retirando aqueles que mais ganham mas é podendo incrementar um delta àqueles que menos ganham e isto parece-me óbvio que nós podemos fazer se nos sentarmos todos à mesa dizem que 2028 é uma eternidade eu direi que é já amanhã e se nós não nos prepararmos hoje rapidamente para que as coisas aconteçam bem vamos ter um modelo que não vai que não vai surgir queremos com isto também só para terminar e penso que já terei roubado há algum tempo queremos fundamentalmente fazer um saneamento total do futebol português queremos poder dar elementos e condições competitivas para que esta indústria não seja uma indústria que se viva só dentro da nossa comunidade mas que garante aos clubes e que disponibiliza aos clubes capacidade de poder obviamente competir em temas internacionais a indústria do futebol não vai virar uma página só porque vamos centralizar os direitos autovisuais vai mudar a página quando nós tivemos a coragem de dar condições fiscais aos clubes que lhes permita concorrer em temas internacionais vai ser possível quando as apostas desportivas sejam redistribuídas de forma diferente aumentando o valor aos clubes que tanto trabalham para que as apostas desportivas hoje possam acontecer e portanto há uma panóplia de elementos e de fatores que vão possibilitar aos clubes em Portugal desenvolver uma indústria económica tal qual foi dito de uma forma diferente terminava utilizando uma expressão utilizada pelo professor Nuno Rodrigues o desporto de alta competição deve ser considerada uma atividade económica o desporto de alta competição tem que ser também protegido pelo plano de recuperação e resiliência que aí vem conseguimos manter esta atividade é verdade agora temos que criar condições para que ela se torne altamente competitiva se é verdade que nós estamos na sexta posição do ranking europeu e eu lanço o répto para que me digam qual é a outra atividade económica portuguesa que consegue ter este posicionamento se nós não soubermos defender esta indústria se não soubermos defender aquilo que tanto gostamos não vamos ter um futebol mais competitivo acabo por 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 vos dizer que foi um prazer estar presente neste fórum dar os parabéns ao seu secretário de Estado porque teve verdadeiramente a coragem de perceber que este era um fator que teria que acontecer de uma forma natural mas queria fazer a mudança da página daquilo que vai ser o futuro próximo do futebol profissional em Portugal e portanto dizer-vos a todos vós que foi um prazer estar presente neste fórum muitíssimo obrigado muito obrigado doutor Pedro o prazer naturalmente é nosso de contar com a sua participação e com a participação da Liga Portugal eu gostaria que houvesse questões há uma questão que foi colocada pelo Luís Januário embora a questão seja dirigida ao senhor secretário de Estado das 22 de Porto tenho dúvidas se na verdade o destinatário não deveria ser até o doutor Pedro Proença porque o Luís Januário pergunta sendo um dos objetivos desta medida tornar mais competitiva a nossa Liga se na verdade não faria sentido manter ou até aumentar os participantes na Liga em vez de diminuir e portanto coloca aqui a questão de saber se na verdade a diminuição dos clubes que é ou das equipas participantes sobretudo na Primeira Liga que é uma uma hipótese que tem sido avançada nos últimos dias se na verdade essa hipótese está em contradição com esta medida ou não eu naturalmente sendo a questão dirigida ao senhor secretário de Estado não deixaria de colocar ao senhor secretário de Estado mas gostaria também depois de ouvir a opinião do senhor presidente da Liga Portugal doutor Pedro Proença não sei se há mais questões que queiram colocar houve aqui intervenções a meu ver bastante interessantes quer do ponto de vista político porque efetivamente esta é uma reforma como aliás foi assinalado acho que é uma reforma muito importante que fica no desporto nacional quer aprendendo com a experiência espanhola e acho que de facto a intervenção do professor Miguel Cardenal Carro foi muito interessante e verificamos que o legislador espanhol foi muito mais denso e desenvolveu mais do que o legislador português acho que isso também se explica um pouco porque alguns problemas o contexto espanhol talvez fosse mais difícil o contexto no relacionamento com a Liga de Futebol Profissional de Espanha do que nacional naturalmente a intervenção do professor Nuno Cunha Rodrigues foi um pouco olhar para a frente como é que como é que nós vamos encarar os modelos desde logo nos próximos anos como é que vai vai ser pensado este modelo de comercialização porque há aqui também questões relacionadas com o direito à concorrência e com obrigações do Estado português enquanto membro da União Europeia e naturalmente a intervenção do doutor Pedro Provença foi também aqui essencial porque chamou a atenção para a importância económica social do desporto e aqui concretamente do desporto profissional e naturalmente também apontando aqui algumas linhas algumas pistas sobre o modo como isso vai acontecer e parece-me posso dizer isso também de alguma forma apagando alguns dos temores ou receios que possa haver de esta medida poder na prática gerar um nivelamento por baixo daqueles que são os principais clubes em Portugal parece que pelo contrário esta medida pretende acrescentar valor e nunca de forma alguma baixar aquilo que são as receitas dos atuais participantes nas competições mas então enquanto não há mais questões eu daria seguindo a mesma ordem daria ou se calhar alterando aqui um pouco a ordem uma vez que esta primeira questão foi colocada foi colocada ao senhor secretário de Estado eu acho que também faz sentido que seja dirigida ao senhor presidente da Liga de Portugal e naturalmente qualquer um dos outros poderá também acrescentar comentários em relação às intervenções dos outros ou até entrar em debates assim o entenderem muito bem senhor secretário de Estado faz favor muito obrigado professor João Miranda mas eu não podia estar mais de acordo que a pergunta e com todo o respeito pelo Luís Januário quem agradece naturalmente a pergunta que formulou tem digamos temos um destinatário muito mais óbvio que é então se não estivesse presente eu diria que nós podíamos aqui fazer dar alguns palpites mas com a presença do presidente da Liga de Portugal evidentemente esta questão é-lhe claramente dirigida de resto é a Liga que cabe e que é a Liga que tem a competência para regular e enrolamentar as suas competições e portanto esta é uma matéria claramente em que o governo diria não se deve não se deve ir-me excluir mas eu não podia deixar de aproveitar esta oportunidade que me dá de voltar a falar para aqui agradecer o convite ou reiterar o agradecimento do convite que me foi feito que antecipava já pelo painel que estava apresentado que iria ser de facto uma discussão muito rica mas foi muito mas muito proveitosa para mim eu quero-me excluir quando falo do digamos do naipe de intervenientes no painel porque objetivamente aqui a minha intervenção foi tão só factual enfim do que fizemos e com que intuito naturalmente mas quero ao professor Nuno Cunha Rodrigues agradecer muito aqui a apresentação que fez que de resto e tenho aqui um jurista que me acompanha no gabinete de resto também desde o início do meu mandato o doutor Diogo Navais tenho a certeza absoluta que apreciaria muito que pudesse ser partilhada esta apresentação que como o professor João Miranda diz já fala muito do futuro e portanto já abre um conjunto de questões e diria mesmo lança um conjunto de desafios para o futuro mas também parte da história não é? portanto do relato de como até aqui chegámos e não só no nosso país mas num contexto mais alargado isso foi de facto muito útil como foi muito útil ouvir o Miguel peço desculpa o professor Miguel Cardenal Carro que nos trouxe uma experiência muito 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 enriquecedora que foi a experiência espanhola mas mesmo uma série de outras questões que nos aqui deixou na sua apresentação que acho que foram foi aproveitoso seguramente para mim muito proveitoso e terá sido que terá sido para todos mas a pergunta como dizia o professor João Miranda é claramente para o Pedro Proença para o presidente da Liga Portugal a quem eu também quero reconhecer digamos este entusiasmo com que fez a sua apresentação um conjunto de informação que na sua maioria eu já já conhecia mas que estou em querer que muitos dos que estão a participar não teriam ainda oportunidade de ter conhecido e sobretudo a determinação com que com que seguramente a Liga vai estar vai estar neste processo uma vez que agora tem o papel principal como cantava uma 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 cancetista da nossa da nossa praça o papel principal é de facto agora diria da Liga muito obrigado muito obrigado senhor secretário de Estado antes de dar a palavra ao doutor Pedro Proença até aproveitando questões que entretanto foram colocadas o João Tomás coloca aqui uma questão que me parece que de alguma forma é dirigida a todos mas acho que mais uma vez o interpelado acaba por ser o doutor Pedro Proença porque é no fundo quem tem aqui o papel-chave em todo este processo e que se prende com saber se efetivamente não foi este modelo em que houve negociação individual dos direitos televisivos que acabou por gerar esta possibilidade de sermos o sexto do ranking de certa forma isto não poderá vem um pouco na linha de um temor que eu já tenho ouvido que é o de haver um certo nivelamento por baixo daqueles que são os grandes contribuintes para este sexto lugar no ranking da UEFA e o professor Miguel Lucas Pires também coloca uma questão que de alguma forma também tem aqui como destinatário parece-me o doutor Pedro Proença que é saber se esta diminuição projetada de clubes não apenas a partir de 2028 pelo menos das duas notícias que se têm ouvido na comunicação social a diminuição poderia ter efeito já em 2022 ou até 2023 se na prática não vai pôr em causa os contratos que foram negociados isoladamente por cada clube que interpretando aqui a pergunta do professor Miguel Lucas Pires tem a ver com esses contratos foram celebrados com base numa expectativa de número de jogos que entretanto pode não se cumprir porque esses clubes poderão vir a participar em menos jogos entretanto o professor Nuno Rodrigues também já partilhou com todos o powerpoint da intervenção e portanto também respondendo ao apelo do senhor secretário de Estado e assim eu para já passava a palavra ao doutor Pedro Proença faz favor Muito obrigado eu vou tentar ser sucinto nas respostas e acho que estamos assim de repente a misturar alguns assuntos e quando quando isto tem nos últimos dias tem sido muito discutido esta questão esta possibilidade ou não de opção dos quadros dos quadros competitivos e eu direi que nós temos que efetivamente quando digo nós obviamente primeira federação porque obviamente que é a federação que gera o futebol no seu todo verdadeiramente nós temos todos que perceber que modelo competitivo é que nós pretendemos e como é que nós podemos encontrar estes equilíbrios entre aquilo que são as nossas vontades internas e nacionais com aquelas que são os desafios internacionais que se colocam às equipas que participam em competições internacionais nesta altura discute-se muito os modelos competitivos e isto não tem a ver com a questão de nós queremos perceber se 306 jogos que são aqueles que compõem 18 equipas na primeira liga ao serem reduzidos se isto tem um nexo causalidade com uma redução de valor dos direitos autovisuais quando hoje se discute e quando hoje se reflete sobre a questão da alteração dos quadros competitivos isto tem a ver com algo que inevitavelmente vai acontecer que tem a ver com uma alteração dos quadros competitivos que a própria UEFA está neste momento a equacionar pós 2024 e a verdade é que os clubes na sua capacidade de auto-regulação estão a refletir internamente sobre se quando aquilo que hoje é conhecido que significa que o novo modelo da Champions a partir de 2024 vai a exigir às ligas nacionais mais quatro datas significa que compatibilizar as competições internacionais com as competições nacionais vai obrigar-nos a todos a ter que refletir que modelos competitivos é que nós queremos nesta altura e portanto a discussão neste momento tem a ver com a questão das calendarizações de como é que nós defendemos as equipas portuguesas quando competem em termos internacionais como é que nós fazemos a compatibilização entre aquelas equipas que têm 37 ou 38 jogos por ano e aquelas que fazem quase 60 mas isto tem que acontecer de uma forma equilibrada eu não tenho receio nenhum a partir do momento em que esta reflexão for feita tem que ser feita com todos os takeovers com todos os parceiros com uma palavra fundamental da proteção portuguesa de futebol porque temos que perceber como é que esta pirâmide desde o seu topo até à base distrital vai funcionar isto tem que merecer uma reflexão de tudo e de todos e a partir daí a partir do momento em que nós tivermos um modelo competitivo bom com certeza absoluta há neste momento contratos aquilo que se pretenderá com certeza absoluta é uma melhoria do produto nacional eu tenho a plena convicção que qualquer alteração que seja feita não vai alterar em nada aquilo que nós queremos da receita das questões do nosso produto autovisual porque obviamente se por um lado e se isso acontecesse em algum momento que neste momento possa eventualmente estar a equacionar ou não estar a ser equacionado numa redução de quadros competitivos que ainda não houve essa discussão ao nível das competições profissionais aquilo que houve pura e simplesmente foi um conjunto de clubes que em grupos de trabalho emanaram algumas conclusões e essas conclusões terão que ter depois uma reflexão entre a direção da liga entre a pederação e depois construir um quadro macro que sirva que sirva os interesses do futebol em Portugal naquilo que são as nossas relações internacionais as nossas relações nacionais e portanto essa reflexão terá que ser ponderada e felizmente hoje o futebol ao vivo o momento de verdadeira capacidade de auto-regulação quer seja nas competições profissionais quer seja nas competições não profissionais tenho a plena convicção que as respostas são positivas respondendo à questão se eu receio que haja uma redução de valor tenho a plena convicção que não porque porque aqui o que me interessa neste momento é fazer um efetivo combate à pirataria que deixa pelo menos 60% das receitas dos direitos audiovisuais fora do bolo dos clubes que nós consigamos fazer uma verdadeira internacionalização e uma venda dos direitos audiovisuais em mercados internacionais que neste momento não está a ser feita de forma efetiva e eficaz e portanto se nós conseguimos potenciar estas receitas tenho a plena convicção de que os clubes receberão muito mais recebendo muito mais tornam-se competitivos em termos internos e podem competir de forma externa de forma muito mais objetiva e portanto eu sou uma pessoa positiva por natureza e tenho a noção clara de que isto acontecerá de uma forma coesa forte mas fundamentalmente estratégica porque a capacidade que hoje os clubes têm que hoje as fedações têm é uma capacidade clara de auto-regulação de ter a capacidade de perceber de como nós somos capazes de em causa própria nos regularmos vejam aquilo que foi o manual de licenciamento que os clubes acabaram por aprovar em que nós numa indústria altamente concorrencial tiveram a capacidade de se auto-regulamentar de se criar condições para que os processos econômicos sejam verdadeiramente um sinal iniquívito e alto da situação muito bem muito obrigado o professor Noutinho Rodrigues queria acrescentar alguma coisa antes de dar a palavra ao professor Miguel Cardenal era só dois aspectos acho que tem sido uma sessão muito produtiva pelo meu lado tenho aprendido muito há dois aspectos que eu diria que são negativos no contexto da venda centralizada neste momento e que já todos identificamos mas que eu acho que podem ser aspectos positivos o primeiro é a duração até iniciarmos o processo de venda centralizada que são ainda sete anos e o segundo tem a ver com o facto de sermos os últimos justamente com a Liga Cipriota a implementar esse sistema se são negativos eles podem ser positivos porque aprendemos com a experiência de outros países e portanto podemos agora no modelo de leilão que vamos implementar nas condições que vão ter que ser específicas e vão ter que ser adaptadas com o prazo que temos de sete anos que é um prazo muito distante fazer um modelo de facto seja um modelo relevante com valor para os clubes com valor para a Liga Portugal que implemente as melhores soluções que reflita já a evolução tecnológica as soluções de streaming OTT por isso eu falava justamente agora da pirataria e de facto soluções que combatem a pirataria e permitam lançar a Liga e portanto eu acho que hoje foi um painel se quiserem uma sessão relevante na medida em que podemos com este prazo longo que temos e com a aprendizagem que podemos ter feito de outros estados lançar uma solução que seja uma solução de vanguarda no contexto europeu é só isto que queria dizer João muito obrigado Obrigado Professor Miguel Cardenal Carro o estere é o padre da reforma de Portugal não sei se quiser dizer algo mais aos participantes Miguel não o sabias claro que o sabias claro que o sabias as conversas que nós temos tido e como explicaste muito bem o sistema como funcionava e como a Liga espanhola se mudou completamente com a tua intervenção Muito obrigado Pedro Muito obrigado é que o seminário para mim está sendo muito interessante e me alegra ver como Portugal que é um país puxante em tantos ámbitos o vemos como vecinos o vejo como eu disse antes com o muito que me gusta passar o tempo ali e o vemos também no futebol como Portugal sendo um país que compite em certa inferioridade de condições porque tem uma população muito mais pequena que a de outros países e portanto tem um mercado audiovisual muito mais pequeno que o de outros países que os suplen com talento com determinação sabendo trabalhar suas fortalezas e sabendo sacar vantajas de aspectos que outros países como España não somos capaces de trabalhar eu o que sugeri agora é isso que é um momento que eu acho que tem que fazer uma reflexão mais amplia então em seu momento a nível de país do que precisávamos na España nossa norma foi muito mais detalhada por exemplo em materia de reparto porque nos parecia que era impossível que entre os equipos se pudieran poner de acordo para esse reparto havia tais divergencias de interesses que tais que levavam uma tensão à liga insoportável para poder conseguir acuerdos e de fato a melhor manifestação de eu era que esse acordo não o haviam conseguido nos 20 anos anteriores mas eu acho que agora tem que estar muito atento também a influência que tem essa competição continental ou as competições continentais as reformas dessas competições continentais e estar muito atentos tanto para influir em como essas reformas se levam a cabo e como vão a repercutir no âmbito nacional nesse sentido eu acho que Portugal está muito bem posicionado também porque tanto Pedro Pedro Proença é uma pessoa muito estimada e que seu criterio é muito tenido em conta e também é conhecido que o presidente da Federação Portuguesa é uma pessoa com uma importante influência no âmbito internacional que isso é algo que agora tem que ter em conta e alinear muito bem com os interesses nacionais porque a reforma que se está projetando que se está levando a cabo no âmbito europeu vai ter um impacto muito forte nos mercados nacionais e é algo que se tem que ter em conta necessariamente podemos dizer o reparto de ingresos que se está producendo entre as competições europeas e as competições nacionales está variando está variando também sua proporção em relação ao importe dos direitos nacionales e esse fenômeno também por exemplo da redução das competições nacionales por suposto vai impactar também no valor do mercado audiovisual das competições nacionales se quitamos jornadas das competições nacionales estamos reducendo o tempo de explotação o número de meses que os operadores vão receber ingresos dos consumidores eu acho que aí é importante ter isso em conta e aí eu lhe sugeriria também por dirigirme ao secretário de Estado que é importante que os países isso tenham em conta também em seu diálogo com o Uefa porque se não os interesses dos países e das competições nacionales vão a sufrir um maior desenvolvimento das competições continentais vai repercutir em favor das competições que têm maior número de representantes nessas competições internacionais me parece que é um tema vivo que é um tema apasionante porque está evolucionando a uma grande velocidade e eu estou seguro também por o que he escutado aqui que Portugal aunque le tenha costado mais tempo que a outros países chegar a isto de la mão de seu governo de la mão de sua liga vai se está colocando já em vanguardia destas regulações muitas graças muitas graças professor Miguel Cardenal Carro não sei se há mais questões que queiram colocar acabou aqui de chegar uma questão para o professor Núñez Rodrigues sobre a cláusula no single buyer que é utilizada na legislação de todos os países da Europa que adotaram o sistema centralizado se foi utilizada ou não esta cláusula se conseguimos retirar alguma forma dar a volta ao prejuízo para os consumidores da sua implementação ou seja no fundo parece-me que tem a ver com a necessidade de os consumidores terem que comprar ou celebrar contratos televisivos com mais do que um operador para poderem seguir os jogos todos do seu próprio clube porque se o seu clube jogar nos seus jogos em que é visitado os jogos são transmitidos por um operador os jogos transmitidos pelo na altura em que é visitante sendo transmitidos por outro operador poderá até que ponto é que isto poderá gerar aqui algum tipo de problemas Nuno Muito bem em primeiro lugar estes problemas já se verificam atualmente com a venda individualizada e portanto não se vão gravar com a venda centralizada eu dei o exemplo da Benfica TV e portanto mas existe o Eleven e hoje em dia já existem outros canais chamados canais expressivos premium e portanto hoje em dia o consumidor já tem que ter várias subscrições para poder e portanto não há um problema típico de venda individualizada venda centralizada por outro lado a cláusula no single buyer procura atenuar estes efeitos porque começa a ver como há concorrência e como os lotes são distribuídos por vários operadores que vão a leilão eventualmente depois consegue-se também gerar uma preferência dos consumidores por aqueles canais que vão ter os clubes da sua preferência e nessa medida o custo para o consumidor como ele não tem que comprar todos os canais pode ser até diluído ou seja na medida em que temos vários operadores que estão a apresentar sem leilão e não temos só um single buyer temos vários buyers digamos assim depois a Josanto o consumidor tem mais hipóteses de escolha e pode subscrever aquele canal a sua preferência é claro que ele não é bom mas se ele quiser todos os jogos tem que comprar todos os canais mas isso no fundo hoje em dia não acontece nos mercados ditos normais enfim se eu tenho várias preferências e tenho que optar por uma preferência e tenho que pagar um preço superior se quiser agregar essas preferências e portanto na venda centralizada o que se diz e há muita literatura sobre isto não só europeia como norte-americana é que o prejuízo para o consumidor acaba por não se verificar devido a estas condições que são impostas nomeadamente o no single buyer por um lado a oferta que é disponibilizada ao consumidor e também considerando a tal especificidade do esporte profissional que eu falava há pouco de futebol profissional em que o adepto procura é um clube muitas vezes e não é propriamente um pacote de jogos de todos os clubes quanto à questão do no single buyer sim e porque o no single buyer apareceu com as decisões da Comissão Europeia portanto são as decisões que eu vos falei da Champions League 2003 da Bundesliga 2005 e da Premier League 2006 conforme de permitir a venda centralizada ao contrário daquilo que era a prática dos anos 90 que eu vos referi e portanto eu creio que vamos continuar a ter o no single buyer no futuro muito obrigado acho que já levamos já levamos duas horas de debate eu se calhar aqui invertendo um pouco a ordem agora eu não sei talvez não sei se o professor Rodrigues quer acrescentar alguma coisa da intervenção final depois daria a palavra ao professor Miguel Cardenal Carro e depois presta a ordem ao doutor Pedro Proença e encerraria com o senhor secretário de Estado para palavras finais Nuno eu pelo meu lado resta-me agradecer também esta reunião conjunto com o professor João Miranda agradecer a todos os participantes ao senhor secretário de Estado ao doutor Pedro Proença ao Miguel e esperando que um dia possamos fazer estes encontros presencialmente que é sinal que a pandemia foi ultrapassada e eventualmente até possamos daqui a uns tempos assistir a um jogo já com venda centralizada em conjunto de futebol ainda falta algum tempo mas esperamos que com o tempo que passe que as coisas melhorem e que de facto toda essa nossa discussão no final seja a venda do futebol profissional e eu creio que a venda centralizada irá permitir incrementar aumentar o valor e o sucesso da Liga Portugal e aumentar o valor de todos os clubes independentemente de serem maiores ou menores acho que todos os clubes têm a ganhar com isto e é o que as experiências dos outros países da União Europeia nos transmitem é que de facto a venda centralizada é um caso de sucesso para todos os clubes e eu atrevo-me a dizer também para os jogadores económicos e até para os consumidores finais Muito obrigado João Muito obrigado Nuno Professor Miguel Cardenal Carro palavras finales Vou reiterar meu agradecimento por ter me permitido participar desta reunião tão interessante e também minha felicidade a todos os ponentes he aprendido muito e nada com a esperança como decíamos de que pronto tenha passado esta pandemia e podamos volver a celebrar estes encontros presencialmente Muito obrigado e muito boa tarde a todos Muito obrigado Dr. Pedro Proença palavras finais também renovando o agradecimento pela sua presença Não, iria obviamente terminar primeiro por agradecer por agradecer este convite Dizemos que verdadeiramente estou convencido assim como aconteceu e como eu disse há pouco na Liga Espanhola que este vai ser o momento da grande revolução do futebol profissional em Portugal dizer que obviamente todos sairemos daqui a ganhar os consumidores os operadores económicos os clubes mas fundamentalmente o futebol em Portugal e portanto terminaria por dizer que foi um privilégio participar neste debate onde discutimos algo que para mim era uma bandeira quando assumi estas responsabilidades que teve a ver com a centralização dos direitos previsivos e portanto este será sem sombra de dúvidas um ponto de viragem no paradigma do futebol profissional em Portugal e tenho a convicção que com a contribuição de todos nós de todos vocês isto vai acontecer de uma forma muito tranquila mas obviamente com todos sentados à mesa muito obrigado muito obrigado doutor Pedro Proença darei agora a oportunidade ao senhor secretário de Estado doutor João Paulo Rebello que de alguma forma foi quem impulsionou politicamente e que no fundo acaba por ser o responsável político por esta reforma nos mesmos termos em que o professor Miguel Cardenal Carro foi em Espanha para também fazer uma intervenção final senhor secretário de Estado faz favor muito rapidamente até porque eu próprio tenho interesse tenho agora um outro compromisso que às sete horas às nove horas já está um bocadinho para lá dos minutos portanto não vos tomar muito tempo dizer o que é uma vez mais e também para não ser redundante também com o que os meus colegas aqui de painel acabaram de dizer agora no final agradecer ao João Miranda agradecer ao Nuno Cunha Rodrigues de facto a oportunidade que nos deram foi um gosto partilhar este 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 painel com o Pedro Proença com quem vou estando muitas vezes mas particularmente com o Miguel Cardenal Carro que foi de facto um gosto ouvi-lo eu peço-vos desculpa mas minha avó costumava dizer que pior que a imodéstia também pode ser a falsa modéstia e portanto sem falsas modéstias compreendam que é para mim também motivo de alguma vaidade e de algum orgulho poder estar associado ao que acho que é de facto uma reforma transformadora no nosso panorama desportivo nacional particularmente no futebol e portanto foi também muito imbuído do espírito que era o justo que era o correto que era o que de facto precisávamos que tivemos este impulso legislativo acho contudo como acho em diversos outros digamos em outras áreas também da governação quer da tutela da juventude quer do desporto que tenho que nós devemos fazer isto sempre de forma muito muito participada muito em costão se vocês quiserem mas dando muito lugar ao que deve ser a capacidade de regulação e de autoregulação concretamente dos setores e portanto neste caso estou absolutamente convencido que a Federação Portuguesa de Sobol mas muito particularmente a Liga Portugal saberá interpretar da melhor forma o que são os interesses no fundo os seus próprios interesses como se costuma dizer ninguém melhor do que nós conhece a nossa própria casa e neste caso o doutor Pedro Proença não haverá seguramente melhor digamos intérprete para o que são os objetivos para o que são a ambição e a aspiração que o futebol profissional português tem e que de resto nos têm dado nos últimos anos manifestas e indiscutíveis provas em muitos em muito do que é este desenvolvimento de talento que o próprio Pedro Proença aqui partilhava connosco que o tem sabido fazer e portanto é com grande confiança que olho para este para todo este processo para um trabalho obviamente muito relevante que se iniciou no dia 22 de março que está em curso e que como eu disse na minha primeira intervenção espero mesmo que antes dessa época de 2027 2028 possamos estar ou possa ser uma realidade no nosso país esta centralização da venda dos direitos de transmissão televisiva e por isso concluo mesmo agradecendo uma vez mais e naturalmente desejando bom fim de semana a todos e sobretudo muita saúde que é o que nesta altura naturalmente todos desejamos muito obrigado senhor secretário de estado em meu nome em nome do professor Nuno Cunho Rodrigues só me resta agradecer a sua presença aqui naturalmente evidentemente que não há dúvidas para ninguém de que se trata de uma reforma estruturante ou uma revolução se quisermos usar as palavras do doutor Pedro Proença não há dúvidas de qualquer forma quanto à magnitude da mudança introduzida e estamos todos otimistas que esta mudança efetivamente será para bem do desporto para melhoria para mais competitividade para mais riqueza e para que o espetáculo também melhore eu queria naturalmente agradecer já agradeci ao senhor secretário de estado dirigir também os meus agradecimentos ao professor Miguel Cardenal Carro foi um gosto foi um prazer tê-lo connosco aqui e espero que haja mais iniciativas em que possamos colaborar de preferência presencialmente e possamos também aqui fazer seguramente que o professor Miguel Cardenal Carro terá muito ensinar-nos quando Portugal nos próximos anos tiver que escrever este modelo de centralização e portanto estaremos todos à espera desses seus contributos muito obrigado muitas as grácias naturalmente eu cumprimento também o professor Nuno Rodrigues que comigo organizou este evento e finalmente também um agradecimento especial ao doutor Pedro Proença dizendo que efetivamente estamos todos com muitas expectativas expectativas muito positivas do que virá a seguir e seguramente que a Liga Portugal conseguirá gizar um modelo em conjugação com a Federação Portuguesa de Futebol para que haja um modelo esportivo de mais qualidade e mais participado e que seja também mais rico muito bem e naturalmente agradeço a todos um grande abraço para todos com muita saúde e que fiquem todos bem e votos de um excelente fim de semana muito obrigado boa tarde a todos tchau 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 tchau